E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Fantasy Artestics E dessa vez eu quero mostrar aqui, ó A nova missão, né, a Mystery Dungeon, eu já fiz antes com esse time que eu estou agora Aí eu explicarei o porquê cada personagem Então é o seguinte, primeiro aqui a Hogeon, porque ela tem uma área muito grande E causa confusão aqui com a sua terceira skill, ó Cada personagem tem o seu motivo, tá? Ó, ela causa confusão, ela tem 80% de chance, provavelmente quando receber o Soul Gear Deve aumentar pra 100% Então isso aqui ajuda demais Ainda farei uma nova lista de personagens top, né, no jogo Só que eu estou esperando pra quando acabar a Cisão 2 Vamos lá O Frank Sky, ele realmente, assim, do meu ponto de vista, obviamente Ele é essencial pro grupo por causa da sua primeira skill Porque ele diminui a cura que o inimigo pode receber Então o que acontece? Eu enfrentei primeiro o Jack, o Lobisomem E ele se cura demais Então o que eu fazia? Eu explomava essa skill Ela dura 3 turnos e literalmente ela tira a cura do alvo Então essa skill, ela é perfeita pra esse tipo de coisa O Reuxa, obviamente, por mais que eu reclame no visual dele Ele tem aqui a sua primeira e a sua terceira skill Que literalmente causa um de OT Ou seja, o alvo perderá HP Literalmente perderá HP E como eu uso aqui esse terceiro set Olha o que ele faz Tem 55% de chance de causar o dobro de debuff Então em vez de 2 de OT Que é o que ele causa normalmente Ele causa 4 Vejam só que insano Então, pra isso tudo ótimo Camila Camila, além dela curar Que é um ponto muito forte pra ela Aqui o seu Reflect Realmente é algo excelente ainda Tem gente que reclamou e tal Desculpa, eu realmente discordo Então eu acabo que eu uso aqui A terceira skill dela Que é quase que uma passiva Nela mesma ou no Aliado Pra dar Reflect E o Awaken dela tem uma área gigante Que é muito útil O Thanatos, confesso que ele está aqui Simplesmente por ter o dano alto Então ele realmente só está aqui Por causa do dano Que é extremamente alto Não reparem os equipamentos Estão mais 10 agora Porque eu troquei todos os equipamentos Realmente de quase todos os personagens Então vamos lá Eu peguei Eu não sei qual personagem Que virá agora Então vamos lá Esse é meu time Eles já estão equipados Então ontem eu enfrentei o Jack E eu coloquei no modo Hell Porque o Chaos Eu achei que eu não aguentaria Eu colocaria de novo no Hell Então vamos lá Me desejem sorte Apesar de vocês estarem vendo depois Mercenários Mercenários Eu sempre recomendarei a Rombion Independente de tudo Rombion Do meu ponto de vista É um dos melhores mercenários do jogo Pronto Começou Vejamos quem que é Ah Veio o Jack de novo Legal Parece que só vem ele Quando eu vou enfrentar Credo Então aqui ó É importante Demais Graça Eu já vi gente falando Ah mas por que não pegar moral Gente Moral não é bom nesse jogo Tá Pode ser até no início Mas depois em níveis altos Alto não é Então vamos lá Aqui Ó Se dar sorte Confusão em área Não Eles colocaram a imunidade Por algum motivo Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu preciso passar Ótimo Ontem Eles estavam Não estavam recebendo Essa Como eu falo Imunidade Eles estavam realmente Ficando Estunados Mas tudo bem Quer dizer Confusos Igual o chefe Ficou Mas sem problema Aqui O Reuxa O legal dele Realmente é Aqui ó Kitanatas Eu colocaria aqui mesmo Vamos lá É Eles deram Uma mudada Na missão Porque ontem Eles não estavam Imunes A Estun E tal Ah Pra quem Tá se perguntando Ah Porque Eu fui empurrado E tal Não Isso é bom Eu Ontem Perdi Uma vez Pra passar Isso daqui Porque na verdade Tive que trocar o time O importante O importante aqui É o Como que é o nome O Frank Stein Permanecer Próximo É só isso Que eu preciso Aliás Eu acho Se eu não me engano Não Ó Isso é muito importante Ele está imune Que maravilha Então vejamos O que eu consigo fazer Com essa Mesmo assim Ó Olha só Na cabeça Do Jack No Major Overtime Seis vezes Ah Nossa Saiu uma garganta Estranha Uma coisa Que eu esqueci De falar É que Eles revivem Todas as vezes Tipo Duas vezes No caso Ele dará graça Aqui Ótimo Só preciso Ser empurrado Eu acho Que o buff O debuff Na verdade Não pegou No Jack Mas dá pra Tentar novamente Uma outra dica É pegar o set Do reuxa De debuff Em dobro E usar neles Quem tiver Tá É realmente Eles colocaram Imunidade neles Que sacanagem Vamos lá Agora sim Ó Funcionou O debuff Na cabeça Ótimo Ótimo Porque agora Ele não se cura mais E lá vamos Nós de novo É uma bagunça Enorme Isso né Ó Ele agora Atacou A aliada E não se curou É o importante Ó O O O Reflecting Área Continua Maravilhoso Esses empurrõezinhos São maravilhosos Vejamos aqui Deixa eu tentar Diminuir Só um pouquinho Nessa câmera Pronto Aqui Não Aqui mesmo Mira no Jack Eu só preciso matar Esses alvos Logo Porque eles são chatinhos Não pelo dano Mas sempre Ela Ó Aí você fala Ah o Jack O Frankenstein Agora pode Pra cá Não Gente Debuff De novo Só pra garantir Aqui o awakening Delas Só pra matar O que der Também Uma outra dica Boa Aqui De verdade É o Pink Link Tá Ele também Está muito bom Comprar esse mapa Hum Peraí E curar o Jack Pra quem acha Frankstein É um personagem Ruim Aí Agora Aqui Eu recomendo O que envenenou O que envenenou Vamos lá Liga graça De novo Importantíssimo Minha recomendação É essa daqui Agora Porque Ela causa Burning Só por isso Essa área dele Não é tão grande Como eu gostaria Que fosse Sinceramente O awakening Aqui não é tão importante Tá Esse sim Ele é importante Vejamos Se ele se cura Agora Ó Quase nada Literalmente Estamos ainda Indo pro sexto turno O que é Literalmente Perfeito Aqui Pra quem pega O alvo Atrás Aqui Só pra Soltar Porque ele Já está com Debuff Não dá pra Soltar Aqui Se der sorte Dobro De novo Bom Espero que ele Não se cure Porque ele Está com Muito Debuff Ó lá Não se curou Ixi Eu esqueci De usar A graça A culpa Foi minha Mas até aí Também É algo Realmente Indiferente Ó Pra garantir Novamente Usa o Debuff Ó lá The Crazy Healing Effects Não pensa Duas Vezes Que Provavelmente Termine Agora Terminou Simples Assim Então O Tanás Que eu falei Que não começaram Simplesmente Pelo Dano Opa Ok Então O que eu falei Era simplesmente Pelo dano Ficou bem claro Obviamente Dá pra trocar Por milhares De outros personagens Na verdade Dezenas De outros personagens E não é algo Assim que Ó meu deus Eu preciso usar O Tanás No lugar dele Sinceramente Eu recomendo O Pink Bean O Pink Bean E a outra Que eu também fiz O teste Foi a Mary Deixa a Mary Quietinha Num canto Porque toda vez Que os monstros Ou o boss Tenta Usar Usam Skill Eles recebem dano Por causa Do uso De mana Então A Mary Também É muito boa Perdão Cliquei na chain Sem querer A Mary É uma personagem Muito boa E o resto Do time Minha recomendação Realmente Pelos motivos Que eu falei Diminui A cura Causa Debuff Tem uma boa Área Se mim que agora Que não está mais Causando O Confusão Em área Então Talvez tenha mudado Um pouquinho Apesar de que Eu ainda gosto Da área dela E o fato De que ela faz Recuperar Muito mais rápido A barra de gauge Do Lord Facilitando Para que usemos A graça Então assim De todos Aqui Eu realmente Só trocaria Autonatos Por Pinky Bean Ou o Mary Ou o Celestial Que também Que é boa Deixa eu ver Se tem mais Algum outro Bom aqui A Mora Também A tímica Mora Ativamente Está dando Umas lagadas Difíceis Ah E a Aran Que definitivamente É uma das personagens Mais fortes Desse jogo O todo Então eu recomendo Bastante A Aran Bom Vou ficando por aqui Espero que gostem Espero que tenha realmente Ajudado Todos vocês Para ver Que não é tão difícil Eu ainda tenho que Encarar outra modalidade Só que Eu preciso de entradas E até agora Com mais de 200 missões Eu só consegui Duas Sério Então é isso Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar A curtida Por favor Inscreva-se no canal Falou Um grande abraço E tchau Tchau